Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça autorizou a retomada de processo no Tribunal de Contas da União, que investiga o ex-procurador Deltan Dallagnol por suspeita de recebimento indevido de diárias e passagens durante a Operação Lava Jato. Para o ministro Humberto Martins, a decisão da Justiça Federal de suspender o procedimento instaurado pelo TCU fere a autonomia do órgão. Ele destacou que a liberdade de atuação fiscalizatória do tribunal interessa e beneficia toda a sociedade, que clama por uma correta aplicação dos recursos públicos. E a quarta turma entendeu que não houve responsabilidade objetiva da Companhia do Metropolitano de São Paulo na morte de uma passageira que caiu nos trilhos e foi atropelada pelo trem após sofrer mal súbito na estação de Barra Funda em 2010. Para o colegiado, não foi provado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano. O relator-ministro Luiz Felipe Salomão pontuou que o risco de a passageira cair na linha férrea, sem que seja por fatores ligados à própria organização do serviço, é fortuito externo, isto é, o risco não está abrangido pela esfera imputável objetivamente à concessionária de serviço público. Já a quinta turma manteve a prisão preventiva do sindicalista e ex-vereador de Belo Horizonte, Ronaldo Batista de Moraes, acusado de mandar matar um sindicalista rival e vereador de Funilândia, em Minas Gerais. O crime teria sido motivado pelas denúncias que a vítima fez sobre supostos desvios de dinheiro de uma entidade sindical. Os ministros consideraram que a prisão cautelar foi adequadamente motivada com base na periculosidade do acusado e em elementos concretos, como a colaboração premiada de um dos réus e o temor de represálias contra familiares da vítima. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho